A receita de hoje é dessas que você tem que saber fazer. O molho bechamel, ou o mais popular aqui no Brasil como molho branco, ele vai com tudo. Com massa, com carne e até com aqueles leguminhos gratinados. Antes da gente começar essa receita, deixa seu like, se inscreve no canal, porque vai ter muita receita gostosa pra facilitar a sua vida aí na cozinha. Um passo muito importante pra gente começar um bom bechamel é saborizando o leite. Eu vou colocar aqui na minha panela um litro de leite integral, uma cebola branca descascada, uma ou duas folhas de louro e cravo da índia pra pregar elas. E a gente vai colocar essa cebola aqui e deixar iniciar a fervura. Nosso leite já aqueceu, vou deixar ele paradinho aqui uns minutinhos pra ele ir amornando e terminar de infusionar. Enquanto isso a gente vai começar o roux. Vou colocar duas colheres de sopa de manteiga, vou esperar ela dar uma derretidinha e já vou juntar duas colheres de sopa de farinha. A gente vai usar sempre a mesma quantidade de farinha pra manteiga. Duas colheres bem cheias de farinha de trigo. E agora a gente vai mexer e deixar essa farinha espumar. Mantenha o seu leite já saborizado perto da sua panela, porque a gente vai transferindo aos poucos esse leite pra cá. Antes do roux começar a escurecer, a gente já pode começar a entrar com o leite e aí a gente vai mexer muito pra não empelotar. Vamos temperar com uma pitada de sal, lembrando que o leite é um pouco adocicado, então vai temperando aos poucos, provando. E pra mim um dos segredos mais especiais do bechamel é noz moscada ralada na hora. Fica muito gostoso e ela é sempre perfeita com bases de leite. E aí o seu bechamel, o encorpamento, você vai depender do que você vai fazer, né? Por exemplo, se for pra uma massa, ele já tá perfeito. Se for pra uma lasanha, eu gosto dele um pouco mais denso. Então, dependendo do prato que você vai fazer com ele, você deixa ele um pouco mais líquido ou um pouco mais cremoso. E como um passe de... Tô brincando. O que eu vou falar? E tá pronto? E tá prontinho o nosso molho bechamel. Esse molho é perfeito pra acompanhar uma boa massa, pra usar de base de lasanha, pra usar em legumes gratinados, frango, enfim. Enfim, faz aí na sua casa, me conta se deu certo e se você gostou dessa receita. Tchau, tchau.